Bom dia! E hoje com um tempinho de chuva, com essa voz de gripe, né? Que eu não sei se é de gripe ou porque eu acabei de acordar. Enfim, gente, hoje é dia de garimpar, né, irmã? E hoje a gente veio mostrar pra vocês que a gente também garimpa em bazar pequeno. Sim, esses bem pequenininhos mesmo que pode ser feito na rua, onde é de alguma igreja bem pequena, né? A gente descobriu dois bazares que tá rolando hoje. Um é em um lugar, tipo na rua, né? Mais aberto, né? Mais aberto, e o outro é em uma igreja. Sim, uma igreja também que o bazar normalmente é pequeno. Exatamente, então a gente não sabe se vai dar pra gravar a gente garimpando lá, porque é muito pequeno, é muito buvuca. Mas o que der aí vocês vão ver. Com certeza. Vai acompanhar com a gente, né, irmã? Com certeza, a gente vai mostrar bem assim nos detalhes. Então, vamos lá conferir? Tchau. 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 Deixa eu até falar fala no fone Não dá pra gravar muitas cenas Porque aqui é bem pequeno Mas tem muita coisa boa Igreja evangélica sempre tem Agora a gente vai mostrar E vamos experimentar O que nós pegamos, vamos dar uma filtrada Nossa aqui, essas são as coisinhas que a gente pegou Olha, achei muito fofo Adoro Do Batman Não importa se você é masculino, se é infantil, adorei Também adorei Muito linda, olha Nossa, eu amei A golinha dela, achei show Muito fofa Linda A estampa também tá linda, né? É, você experimenta pra gente ver Não é? Caça aqui no vermelho Porque sim Não foram muitas coisas Mas as coisas que foram A gente gostou, né? Olha esse vídeozinho Muito fofo Não, olha o descidinho dele Super fluido Nossa, e eu adoro o cardigan novo E... Gente, olha o caiba em mim, macacão Ai, vai caber, vai caber, vai caber Olhem esse macacão Olhem esse decote Super proxiné Agora eu vou experimentar Agora vai experimentar Vou começar Não, esse look em si Com a roupa que você já tá vestindo Eu acho que já vai ficar lindo É, eu vou ver Você acha que os tons de vermelho São diferentes? Opa, fui tirar o tanho da tela Coloquei o dedo Erro de produção, gente Nossa, achei muito fofo Deixa eu mostrar de perto Nossa Muito lindo O que que você acha? Olha aqui no espelho Pode olhar O negócio é que esse é mais usável no dia a dia Então eu acho que dependendo do preço Talvez vala a pena Depende do preço, né? Achei fofo O outro cardiganzinho Gente, o tecido dele é tão fluido Tão leve Tão... Ai, estou bem Estou no meu dia a dia Federalmente, né? Estou leve Fluida Vamos ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não sei se ele ficou pequeno Acho que ele ficou Parecendo que ficou pequena a bunda Não, é bonito Olha 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 a estampa dele Mas eu acho que não Deixa eu ver Ficou bem pequeno Então não Vamos pro próximo Next Vou experimentar A blusa do Batman eu acho que já é certeira, né? Essa aqui cabe Com certeza Não vou nem experimentar Então quanto isso a gente pode colocar o blazer vermelho e essa Essa eu acho que também cabe Acho que a única coisa que você vai ter que experimentar, irmão, vai ser o macaco Experimentar então, vamos lá Vamos lá Já já a gente volta Ou vai ser um desastre ou vai ser um arraso Gente, infelizmente não coube Nossa, não coube nem nas pernas Mas Tem a blusinha Tem essa outra blusinha E tem o blazer vermelho, né? Com as feitas Garimpos feitos Faça suas considerações, irmã O que você achou? Então, gente Bazar pequeno É aquele tipo de bazar que você não vai pra comprar, assim Nossa, 50 reais de roupa, né? Até porque não tem muita roupa, né? Não tem, exatamente A gente chegou um pouquinho tarde Mas ainda deu pra achar alguns tesouros Exatamente O da igreja, assim, tinha mais tesouros, né? O aberto não deu pra gravar Porque já tava muito cheio Também tava... Eles marcaram o horário e começou outro É, também não tinha tantos garimpos Agora vamos mostrar o que a gente comprou, né, irmã? E a gente vai falando os preços Ó, a primeira foi da igreja, né? Foi da igreja, isso Que foi essa blusinha, gente Tava no manequim Tava no manequim, muito linda Deixa eu até prender ela pra vocês E, gente, lá nesse bazar da igreja Todas as peças que a gente pegou Cada uma foi 2 reais Isso Então a gente comprou 6 reais lá nesse bazar, né? Foi, ai, gente 6 reais Não tá comprando nem chiclete com 6 reais Olha que linda Essa blusinha é muito linda, olha Muito linda Ela é de golinha alta Ela é de margarininha Olha que coisa mais... Fofa do mundo É o quê? Listrado Eu amo listrado Sério Olha, chega perto Tem umas florzinhas É muito fofa Muito amor Muito amor Tinha que trazer essa blusa Não, a gente trouxe É uma blusa versátil Dá pra usar também pra trabalhar É, pra sair, pra faculdade Exatamente O próximo O próximo Foi esse blazerzinho Ai Gente, blazer vermelho Blazer vermelho Um que eu tava precisando Porque esse é menorzinho, sabe? O que a gente tem Ele é maiorzão Que é aquele que vocês já viram aí No Quatro Maneiras de Usar E ele é muito lindo, gente Ele tá amassado também, viu? Mas na hora que coloca no corpo Não, na hora que coloca no corpo Já vira outra coisa Olha Que coisa mais fofa Muito, muito lindo Sério Muito lindo Demais, né, irmã? Não, gente A gente tava precisando E dois reais Sério Custou só dois reais Não, exatamente Coloca com uma sainha Com uma blusinha Nessa época mais de frio Que tem um ventinho, né? Nossa, pronta Tá pronta, né? Tá pronta, amiga Ai, gente Meu cabelo já tá até... Gente, fim de compra É assim mesmo A gente fica meio... Gente, eu amei essa blusa Sério Foi um super achado Eu adoro essas blusas Que não sei se é masculino Ou feminino Ou infantil Exatamente Essa blusa do Batman Que eu achei muito fofa Não, e a estampa dela A gente tá em ótimo estado de conservação Tá ótimo, ó Chega um pouquinho mais de perto Pra vocês verem Tá ótimo, a linda E também foi dois reais, né? Foi E ela... Tem tamanho Deixa eu ver M Mas... Eu não sei se ela é masculino ou infantil Mas eu achei ela muito linda Muito fofa Dá pra montar muitos looks legais, né? Sério, dá demais A gente ama camisa nesse estilo Exatamente Até com blazer já fica lindo, né? Isso mesmo E no bazar aberto Foi um garim Só um Um Mas na verdade É aquele garim Que já valeu a pena Pro passeio inteiro, né? Foi, com certeza Gente, eu não tinha nada de bolinha A gente não tinha nada de bolinha Tão fofa assim Eu acho que a gente só tinha uma blusa, né? Uma camisa E é muito fofa Peraí que eu tô só arrumando o vestido Tá desembolando, gente Porque é assim Tá aqui do jeito que tá na sacola É isso mesmo Vou arrumar pra vocês verem Que é muito fofo esse vestido Vou usar muito E nesse vestido Ele foi R$1,00, gente Ele tava na hora de R$1,00 Então pensem R$1,00 Já valeu a pena, né? Olha, foi esse vestido Muito fofo Todo de poá É... O tecido dele é tipo de biquíni, sabe? É... E assim, eu imagino Ele é de alcinha Já até imagino Colocar esse vestido Uma camisa amarrada na cintura Uma bota Ai, lindo! E o comprimento dele, olha Ele é bem curtinho Fica o comprimento ideal Pra gente que é pequenininha Não, ele é lindo Não, eu falando aqui agora Me lembrou aquele meme Da menina da bota Você achava Vou colocar até aí na tela Pra vocês verem Camisa na cintura Eu vou usar um vestido Com uma blusa aqui Amarrada com a bota E o meu cabelo solto de prancha Ele bota Mas realmente fica lindo Não, fica lindo, gente Show Amei demais Já valeu a pena, né? Super garimpo Adorei nossos garimpos Isso Foram no total É... Quatro peças Foi, quatro peças E a gente gastou o quê? Seis, sete reais Sete reais Gastamos muito pouquinho E assim, gente Esses bazares Esse que tava acontecendo Gastamos muito pouquinho É, tipo... Esses bazares Sobre as datas deles Que vocês sempre perguntam Esse que acontece No meio da rua Foi uma leitura que visou Foi muito em cima da hora É, a Fran Parreiras Que ela sempre manda pra gente Muito obrigada, Fran Beijo, Fran A gente adora receber indicação A gente vai todos Esse bazar, né, irmã Ele não tem data Não E também Eles marcaram oito horas Era pra gente ir primeiro neles E quando a gente chegou lá Não tava aberto Gente, agora oito e pouco Não tinha nada É, não tinha nada Eles atrasaram bastante Atrasaram muito E esse segundo bazar Ele é de uma igreja evangélica Que fica no bairro Riacho Em Contagem E eu sei É bem de bairro mesmo É, todos os meses Eles fazem Uma vez por mês Parece que Geralmente no sábado, né Por volta da nove da manhã E geralmente Todas as peças são dois reais Pelo que eu percebi lá E a gente vai colocar O endereço dele aqui na descrição Vai colocar o telefone Caso vocês queiram ligar Pra saber quando vai rolar de novo Isso mesmo, gente Eu sempre falo Na sua cidade também tem No seu estado também tem Em cidade do interior principalmente, né, irmã Com certeza Ah, eu adoro a cidade do interior E depois a gente vai fazer vídeo Com essas peças no corpo aí Um look, algo do tipo Ou a gente mostra nos stories também A gente sempre tá mostrando por lá Lá no Instagram Então segue a gente lá Já aproveita pra dar um like nesse vídeo Se inscrever em nosso canal Deixar seu comentário aqui embaixo Dar a indicação de brechona É, chamar as amigas também Pra se inscrever, gente Porque o mundo da moda consciente é lindo É lindo, gente Tô amando Tem que confessar Então é isso, gente Beijinhos E até a próxima Tchau 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 Tchau